E vamos continuar falando da política porque o presidente Jair Bolsonaro recebe representantes do Telegram no Palácio do Planalto em Brasília. O Bruno Pinheiro traz agora o conteúdo dessa reunião. O encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Telegram, acompanhado do representante legal do Telegram no Brasil, Alain Tomás, aconteceu no Palácio do Planalto, justamente no dia em que é celebrado o Dia da Liberdade de Imprensa no Brasil. Na foto divulgada no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro legendou, hoje dia da liberdade de imprensa e tive excelente reunião com o vice-presidente mundial do Telegram. Nas redes sociais o assunto foi muito comentado. O vice-presidente logo também respondeu em uma outra foto. E segundo ele, o assunto foi liberdade de expressão. E a liberdade de expressão é algo muito importante no Telegram. O mesmo encontro com os mesmos integrantes aconteceu na segunda-feira com o presidente do TSE, ministro Edson Fachin. A gente relembra que em 25 de março também houve uma assinatura, uma adesão do enfrentamento à desinformação entre o TSE e o Telegram. Esse acordo, na verdade, essa assinatura ocorreu após aqueles vários questionamentos e chegou a ser suspenso. O aplicativo ficou fora do ar após o ministro Alexandre de Moraes, em uma decisão, não conseguir falar com nenhum representante. A resposta na época foi que o endereço de e-mail que o ministro Alexandre de Moraes estava enviando as notificações havia sido alterado e, por esse motivo, nenhum representante, ninguém do aplicativo, estava recebendo essas notificações. Essas conversações e esses acordos são focados diretamente nas eleições de outubro de 2022. Ainda, segundo representantes, durante as eleições no Brasil, os usuários do Telegram vão conseguir denunciar qualquer informação que for falsa, ou seja, as famosas fake news compartilhadas na plataforma. De Brasília, Bruno Pinheiro. Zé Maria, a gente é da época do Santinho, né, que era proibido, mas sempre tinha nas cercanias ali das zonas eleitorais, a pessoa chegava lá e distribuía aquele papelzinho, principalmente o número e nome de deputado federal, estadual, vereador, claro, governador. Mas agora as mídias sociais têm um papel fundamental numa eleição, né, Zé Maria? É, deputados me relatam aqui que nas últimas eleições, que já foram muito importantes na sua eleição, e aí eles dizem, eles têm uma verba para gastar e investiram muito no impulsionamento da internet, que é legal, né, dessas verbas. Eles diziam até que, se continuasse assim, não ia mais gastar com essa história de gasolina, cabo eleitoral, os famosos vereadores e impulsionar redes sociais. Essa é a ideia. O que está acontecendo é uma marcha de transformar as plataformas digitais, esse novo mundo da comunicação, na mesma equivalência dos comunicados tradicionais, que são os veículos de comunicação rádio e TV. Só que é o seguinte, quem tinha que estudar isso, quem tinha que legislar e regulamentar, quando eu digo regulamentar, não é colocar empecilhos, mas colocar parâmetros, seria o Congresso, porque no Congresso se discute, as pessoas são eleitas pelo povo, tem de um lado, tem de outro, né, e seria mais prudente que o Congresso colocasse um regulamento sobre mídias sociais, e não é só eleição, o dia a dia também. Está precisando de uma avaliação pesada sobre esse novo e maravilhoso mundo de comunicação que chegou para ficar. Eu sempre cito um exemplo, Marcelo. No início, quando existiam três carros, quatro carros, numa cidade como São Paulo, não tinha lei de trânsito, todo mundo andava à vontade. Quando o número de carros aumentou e as ruas começaram a ficar cheias, aí falaram, peraí, é preciso colocar regras, mão contra mão, proibido virar à esquerda, proibido virar à direita, sinais de trânsito, isso não significa impedir o trânsito de veículos, mas orientar. Então, é isso que eu proponho, que o Congresso não impeça nunca, até porque a Constituição impede a censura, né, e impede também o anonimato, como era o Telegram, tá, entrando nas regras. E, regularmente, de uma maneira que exista, que permita a existência, que evite a censura, mas que coloque ali normas para evitar que a justiça o faça.